Fala impressionadores, tudo bem? Aqui é a Camila e hoje eu vou ensinar a você a como construir uma apresentação do PowerPoint do zero. E antes da aula começar, eu só quero te pedir uma coisinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui no vídeo, pra ele continuar aparecendo pra você sempre que você quiser revisar esse conteúdo, pra você continuar recebendo nossas novidades e mais conteúdos como esse aqui no canal também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal da hashtag treinamentos, se inscreve porque tem vídeo gratuito todos os dias. E aí, bora aprender mais uma aula hoje? Galera, na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a construírem um slide mais ou menos como esse aqui que eu vou mostrar agora. Ele é um slide que serve pra você fazer suas apresentações na sua empresa, serve pra você fazer apresentação também na faculdade, dá pra você usar pra uma infinidade de temas. Eu coloquei uma cor desse slide predominante sendo uma cor azul, por ser uma cor que passa seriedade, né? Porque quando a gente vai falar um pouco mais sobre os assuntos, eu vou passar agora aqui pro lado, pra vocês verem mais ou menos como vai funcionar a estrutura desse slide, tá bem? Lembrando, esse slide, né, você vai poder adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu tema. Eu só vou te ensinar, né, os princípios básicos e o que que você vai utilizar dentro da plataforma pra você construir algo mais ou menos assim. Então, galera, eu vou abrir agora o nosso PowerPoint aqui em branco, beleza? A primeira coisa que a gente fez aqui nesse slide anterior que eu vou mostrar foi a capa. Então, você abre o seu PowerPoint pra começar a apresentação, e a capa consiste em ser uma imagem que vai ter uma textura e um degradê pra gente colocar na nossa imagem também. Como é que vai funcionar? Você vai lá, pesquisa uma imagem, ou você já deve ter alguma no seu computador, te agrada, e você vai buscar ela na sua pasta e arrastar ela aqui pra dentro. Eu já tinha baixado uma imagem pra gente utilizar de fundo, beleza? Mas você pode estar procurando a sua. Eu vou colocá-la aqui, vou apertar o Shift pra manter a proporção, e vou ampliá-la até ficar o tamanho do nosso slide. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página inicial, vir aqui nessas formas, e vou trazer e criar uma forma aqui dentro de um retângulo, tá bem? Eu vou clicar e arrastar. E aí, eu faço exatamente desse tamanho aqui, da onde vai ser o meu slide. Aí, o que que a gente vai fazer? Nessa forma de formato, a gente vai vir aqui em contorno, sem contorno. E o preenchimento, tá vendo que aqui embaixo tem essa setinha? Quando você clica sobre ela, abre novas opções de formatação da nossa forma. Então, a gente vai vir nessa primeira aqui, vir em preenchimento, e utilizar o preenchimento de gradiente. Provavelmente, se você já utilizou gradiente, assim como eu já ensinei aqui em outros vídeos, você vai ter um gradiente já configurado, ou até mesmo um gradiente padrão, que vem do PowerPoint. Mas eu vou te ensinar a modificar isso. O que que você faz? Você clica aqui no marcador, ou aperta o X no que você não quer usar. Por exemplo, a gente vai criar um só de duas cores, então eu vou apertar o X pra remover. A mesma coisa que se você precisar de mais, você clica nesse maisinho, pra você colocar mais cores. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na primeira caixinha, e clicar aqui na caixinha de tinta. E aí, a gente vai usar essa cor. A gente vem nessa segunda caixinha, e clica aqui na segunda cor que a gente vai usar, que vai ser essa daqui. Perfeito. Vou diminuir pra mostrar pra vocês. Se vocês estão vendo esses quadradinhos aqui do lado, não liga. É só porque eu botei pra me guiar e lembrar quais cores eu ia usar nessa apresentação. Mas eles não aparecem na minha apresentação. Vou mostrar pra vocês aqui em tela cheia. Tá vendo? Vou fechar agora. Eles só foram guias que eu criei assim, ó. Vim aqui, cliquei, arrastei, deixei a forma aqui fora, só pra lembrar da cor. Você pode fazer isso também, se você preferir. E aí, o que que a gente vai fazer agora, nesse gradiente? Ah, Camila, mas agora a minha textura não aparece. O que que eu faço? A gente vai selecionar a forma, vem aqui no gradiente, tá vendo que quando a gente clica aqui no marcador, tem essa opção chamada transparência? A gente vai vir e vai mudar um pouquinho a transparência, até chegar em uma transparência que agrade, de acordo com a sua imagem, beleza? Se vocês verem, ó, ela já tá aqui mais ou menos desse jeito, eu só tinha utilizado uma cor mais escura aqui em cima e a cor mais clara embaixo. Então, vamos lá mudar? Venho aqui nesse primeiro, perdão, eu botei o contrário. Venho aqui no primeiro e vou marcar o mais escuro, e vou vir aqui nesse outro, vou marcar esse mais claro aqui. E agora eu vou mudar a transparência. Aí você vai no marcador e você decide como vai ficar a transparência do seu projeto. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um título. Você vai clicar aqui nesse página inicial, nesse azinho, clicar e arrastar, você vai ter como digitar o seu título. Aqui na nossa apresentação, eu tinha utilizado, escreva o título da apresentação aqui, e eu brinquei, né, com o peso da fonte. Aqui em cima é uma fonte mais leve, mais fininha, e aqui embaixo é uma fonte mais pesada. É legal para você distribuir a informação. Quando a gente faz uma apresentação, existe uma coisa chamada hierarquia da informação. E o que seria isso? Informação mais importante, ela vai ficar em destaque, ela tem um peso maior, e uma informação que é um pouco menos importante, a gente vai deixar em um peso menor. É legal para você dar peso para uma palavra de destaque, por exemplo, eu quero ensinar a fazer apresentações. Então, vou botar assim, vou ensinar a fazer, aí a apresentações vai ser maior, vai ser grande. Então, vamos escrever aqui, só vou copiar o texto lá, para a gente não perder tempo, mas você vai escrever aqui o que você precisar, beleza? Aqui a gente vai configurar o tamanho, foi o que eu estava falando com vocês, aqui eu botei, por exemplo, o 30, para vocês verem como é que fica. Aí o que a gente vai fazer? Você pode vir aqui, criar uma nova caixinha, ou você pode selecionar o que você já tinha, e apertar Ctrl D do teclado, para duplicar e depois modificar o texto, beleza? Cliquei aqui, arrastei, criei uma nova caixa, vou só copiar o texto da antiga aqui, para colar lá, mas essa pode escrever do zero. Aqui, vou colocar um tamanho bem grande. Vou colocar ainda maior no seu momento, deixa eu conferir, 66 que eu tinha utilizado, então vou deixar aqui no mesmo padrão. Mas isso vai variar de acordo com o tamanho do que você tem para escrever, do tamanho do texto, da frase em si. Aí você vai adequando ao tamanho necessário e centraliza. Está vendo que eu cliquei, arrastei com essa cruzinha? Esses pontilhados me significam que está centralizado, mas se você não quiser fazer de forma manual, você vem aqui em organizar, alinhar, centralizar, beleza? Algumas coisas você consegue fazer de forma manual, porque vira um hábito, mas não tem nenhum problema, que o próprio PowerPoint pode ajudar a gente nessa parte de alinhamento. Vamos lá, já criei aqui o meu título de uma forma bem interessante, eu criei uns marcadores no outro, na lateral, só para dar um ar diferente. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui na página inicial, cliquei aqui nessa de linha, se não tiver aqui, você clica nessa tia, que tem outras formas para você usar, e você vai encontrar as de linhas também. Vou clicar e arrastar, cliquei e arrastei. Vou vir aqui, e vou selecionar a espessura aqui, eu utilizei a espessura 1, ou você pode deixar ela ainda um pouquinho mais grossa, se você quiser que chame mais atenção, como a 3. E aí você vai vir aqui, e colocar o branco. Aí o que eu vou fazer? Para ela ficar exatamente do mesmo tamanho aqui em cima, vou posicionar onde eu vou deixar a minha linha, vou com ela selecionada, apertar Ctrl D do teclado. Ctrl D, está vendo que eu criei mais uma? O que a gente vai fazer? A gente vai girar ela, aqui na forma de formato, girar. Aí a gente vai girar aqui 90 graus, vai agora clicar e arrastar para botar ela aqui em cima, posicionei certinho, vou dar um zoom para ver se realmente está encaixada. Está vendo? Ela encaixou perfeitamente, mas você também pode posicionar quando você clicar nela com a seta do teclado, vai te ajudar, é mais fácil do que pelo mouse, para quem não tem muita coordenação motora. Então, com uma delas selecionadas, você vai apertar o Ctrl do teclado, e ficar segurando o Ctrl. Agora tem essa cruzinha, você vai clicar na outra linha. Pronto, com as duas selecionadas, você vai vir nessa opção de organizar, e você vai vir em agrupar, para a gente transformar elas em um único elemento. Vamos tirar o zoom, selecionei esse único elemento, e vou apertar o Ctrl D do teclado de novo. Está vendo? Ele serve para duplicar. Agora, Ctrl Z aqui, agora eu vou selecionar só ela, arrastar aqui para baixo, está vendo? Mais ou menos onde a gente vai colocar, e a gente vai inverter a posição. Vou vir aqui em organizar, girar, aí aqui tem a opção de inverter. Aí o que a gente pode fazer? A gente clica aqui uma vez para inverter verticalmente, vai lá de novo, girar, e agora a gente vai inverter horizontalmente. Aí a gente tem que clicar e arrastar aqui, para a posição mais ou menos ficar compatível com a de cima também. Posicionado certinho. Você pode apertar Ctrl Z e posicionar errado para voltar, né? E aí, posicionado certinho, a gente já tem a capa da nossa apresentação, e a gente vai para uma nova folha, clicando aqui no canto em slide em branco, beleza? Vamos ver a nova folha, como ela vai funcionar? Ela vai ter uma aba aqui, para a gente escrever o nosso título, uma box para a gente escrever o texto, o tópico, e a gente pode colocar um gráfico, que eu vou ensinar você a fazer isso dentro do PowerPoint agora. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa daquela parte de cima, então eu vou clicar aqui nessa forma, que é um retângulo arredondado, que você também encontra aqui embaixo na aba de retângulos, ele é o segundo. A gente vai clicar e arrastar, beleza? Eu vou posicionar ele aqui para cima, eu vou te explicar por que já já. Está vendo que ele tem esse canto arredondado aqui embaixo? Se você quiser deixar mais arredondado, você clica na bolinha amarela e arrasta para dentro. Está vendo? E se você quiser deixar ele mais pontudo, você arrasta ela para fora. Vamos arrastar ela aqui para dentro, mais ou menos onde eu acho que já está bom. Vou vir agora clicando nele em forma de formato, você vem em contorno, sem contorno, a gente vai vir no preenchimento, a gente vai usar o preenchimento azul mesmo, que a gente usou na nossa apresentação. E aí o que eu vou te falar? Tudo que está aqui para fora, além da limite do slide, ele não aparece. Vou mostrar para vocês aqui na tela cheia, está vendo? Ele não aparece. Mas caso te incomode de alguma forma e você já queira cortar para ter noção de onde é a limitação, onde você pode colocar o seu texto, você vai vir aqui nessa caixinha, pegar um retângulo, clicar e arrastar. A gente vai fazer o retângulo. Agora a gente vai posicionar o retângulo aqui por cima dessa forma, vai clicar aqui fora, vai selecionar agora de baixo, selecionar o retângulo em cima, vai vir mesclar formas e subtração. Agora você vai ter mais ou menos uma ideia de qual o tamanho exato que você tem para escrever. Beleza? E aqui a gente vai escrever um título da nossa apresentação, clicando com um A aqui, clicar e arrastar. Eu vou copiar o título lá para acelerar o nosso processo, mas você vai escrever o título exatamente do que você precisa. Você pode configurar também aqui, quando você escreve, o tamanho da sua fonte, por exemplo. A fonte também que você vai utilizar, qual vai ser ela, qual o alinhamento. E aí a gente vai sempre centralizando, né? Alinhando toda a informação do nosso slide. Vamos voltar lá agora para ver. Eu vou criar essa box aqui, esse texto e essa caixinha. Vamos voltar. Vamos voltar lá na apresentação. Aqui eu tinha usado o tamanho 32 no slide, vou manter o padrão aqui. Para criar aquela caixinha do canto, eu venho aqui, clico de novo no retângulo arredondado, posso ajustar aqui as bordas da caixinha, tudo bem. Aqui eu posso mudar a cor, né? A cor dela era branca, e ela estava sem contorno. Ah, Camila, mas ela assumiu. Não, a diferença é que a gente vai fazer o seguinte. Está vendo essa aba do lateral que a gente abriu? Tem essa forma aqui de um pentágono. Você vai vir na sombra e vai clicar aqui nessa sombra externa, no deslocamento central. E a gente vai ajustar aqui para mais ou menos 80% o sombreado. Você pode deixar ainda mais leve se você não gostar de algo tão marcado, beleza? Você pode deixar em 90%, por exemplo. Eu gosto assim, mas você pode fazer diferente. Você vai alterando aquela configuração até te agradar. Agora eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo para a gente ter espaço para trabalhar aqui e criar uma caixinha para o tópico. Vamos de novo na forma. A gente vai clicar e arrastar para criar uma caixinha aqui para o tópico. A gente pode arredondar. Pode tirar um pouco do arredondado da forma também. A gente criou aqui. Mesma coisa, a gente vem em preenchimento. A gente vai usar um azul que a gente estava na apresentação. E vou tirar o contorno dele. O que a gente vai fazer também? Você pode vir aqui e inserir. Inserir ícones. Vai carregar. Se a sua versão for atualizada, você pode usar esses ícones que aparecem. Como eu utilizei no slide anterior, eu usei esse de análise aqui. Clica em inserir. Ou você pode colocar um da internet mesmo. Se você achar melhor, tem vários sites legais para você buscar, como por exemplo, Flat Icon. Assim como eu já ensinei em outros vídeos aqui também. Você vai diminuir o tamanho, né? Para ele caber dentro aqui. E quando você faz direto pelo PowerPoint, você tem como personalizar a cor. Bem fácil aqui no canto. A gente vai digitar aqui, né? O título, né? O tópico. É mesmo. Consiste em vir aqui, criar a caixinha. E a gente vai digitar o título que a gente usou lá. Vou copiar e colar só. Para a gente manter o padrão. Mas, novamente, você digita o que for mais relacionado à sua apresentação. A gente vai posicionar, né? Caso você precise, você clica na caixinha e você pode ampliar o tamanho dela. E também pode modificar a caixinha aqui de texto. Beleza. O que a gente vai fazer? Criar uma seção aqui para o texto. Vou copiar novamente lá o texto. E você vai usar o que você precisa aqui. Aí, você tem que ir ajustando o tamanho da caixinha, né? Aqui, ó. Clica e arrasta para os lados. Aí, a gente vem com a cruzinha para posicionar ela aqui dentro. A gente vai precisar ampliar a caixinha de trás. Aí, a gente vai ajustando até chegar no tamanho que fique bom, né? Para moldar o texto. E aí, por exemplo, tá vendo? Chegou aqui no nosso limite. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou diminuir um pouco essa parte azul de cima para eu ter mais espaço para trabalhar embaixo. Então, eu vou diminuir, arrastar para cima. Vou arrastar um pouquinho o nosso título para cima também. Agora, eu vou clicar aqui atrás. Com o ctrl pressionado do teclado, eu vou clicar no meu texto, clicar aqui no meu título, minha forma e meu elemento. Com tudo clicado e posicionado, eu vou vir aqui em organizar, agrupar. Agora, eles viraram um elemento só que eu posso clicar e arrastar aqui para cima para reposicionar no meu slide, beleza? Se eu achar que, por exemplo, o tamanho da minha fonte está muito grande, eu posso vir aqui e diminuir também o tamanho da minha fonte. E, consequentemente, eu posso selecionar a caixinha que está o meu texto, né? Essa caixinha branca e reduzir o tamanho dela também, ó. Posso reduzir o tamanho do texto, posso vir aqui e reduzir o tamanho da caixinha, aumentar também, se precisar, e a gente vai ajustando esse tamanho sempre de acordo com o que a gente vai ter necessidade de escrever. Lembra sempre de deixar um espacinho entre o texto e o final da caixinha, que é um espaço de respiro, para que a pessoa consiga ler toda a informação sem confundir o cérebro. Aí vai lá, posiciona onde você precisa e digamos que você queira criar agora um gráfico para colocar aqui, para trazer algo mais interessante para a sua apresentação, trazer números. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em Inserir. A gente vai utilizar a aba de gráfico. E aí você vai vir aqui, tem uma infinidade de gráficos para você trabalhar. É muito legal, dá para você fazer diversas coisas. Eu coloquei no meu caso aqui, eu selecionei o de pizza, selecionei essa opção aqui, tá vendo? Aí eu cliquei em OK. Ele vai me trazer já um gráfico aqui para dentro, ó. Carreguei. Quando ele traz, ele me traz uma planilha aqui, que é a planilha onde eu insiro os dados do que eu vou precisar, por exemplo. Aqui eu posso alterar, botar primeiro lugar, digamos que eu esteja fazendo sobre vendas, né? Camila, que é o meu nome. Você é o primeiro lugar. Eu vendi mais, eu vendi, sei lá. Vendi aqui 10%. Tipo... E aí aqui eu vou configurando os números. Ah, o segundo lugar foi o Alon. Depois, o terceiro foi o João. E aí a gente vai colocando aqui as informações que a gente precisa e vai preenchendo o gráfico. Por exemplo, ah, digamos que ele vendeu 5. O João vendeu 3. E a gente vai configurando o gráfico. Você tem que ter ciência aqui sobre os dados que você está colocando para sempre a soma bater certinho o número geral que você precisa. Entendeu? E assim, conforme você já vai alterando aqui, ele já altera automaticamente aqui embaixo também, beleza? Aí a gente vai vir aqui e fecha. O que a gente vai fazer? Ah, ficou colorido, não gostei dessas cores. A gente vai vir aqui em alterar cores. E você tem opções de escolher algumas paletas de cores aqui dentro do sistema. Eu tinha colocado essa monocromática aqui azul. Eu vim aqui no canto, na diagonal, pressionando o Shift e diminuí o tamanho só para ele ficar... só para ele ficar aqui encaixadinho na minha lateral. Mas, dependendo se você tiver pouco texto, você consegue colocar o gráfico ainda maior. Então, aqui era só para te mostrar como é que funciona isso, tá bem? Agora eu vou vir aqui e diminuir mais um pouco para o gráfico. Eu posso separar, tá vendo, clicando e arrastando e eu posso juntar de novo apertando o Ctrl Z. Aqui coloquei os gráficos. Vou mudar aqui minha caixa de texto para vocês verem como ficaria diferente a situação, né? Só para vocês verem. Arrastando ele um pouco mais para cá. Ah, o que você vai fazer? Depois você pode mexer aqui no filtro. Se você precisar, você pode selecionar determinada categoria. Só um minuto. Você pode selecionar... Quando você seleciona aqui o estilo dele, né? Como o gráfico aparece. Você pode mudar a cor por aqui também. Você pode vir aqui no maisinho e você pode colocar mais uma legenda, pode tirar a legenda, pode tirar o título do gráfico. E aí você tem como ir configurando. Quando você clica aqui em formatar, você vai ter outras opções para você formatar também o seu gráfico, tá bem? E aí você vai modificando ele. Você pode modificar o ângulo. Tem liberdade para vir aqui e botar exatamente a cor que você quer quando você clica aqui em mais cores, por exemplo. E aí é uma infinidade de coisas que você pode fazer, mas como a aula não tem um enfoque só em gráfico, vamos seguir para o próximo slide. E se você quiser aprender futuramente sobre como trabalhar mais com essa função, deixe aqui nos comentários também para eu ficar ciente de que vocês gostam desse conteúdo e quem sabe assim eu possa trazer em outras aulas. Vamos lá, mais um slide que a gente vai criar. O segundo slide eu criei esse aqui, tá vendo? Tem uma aba aqui para o texto, tem como se fosse uma timeline ou então um lugar para colocar ícone. É, vai da sua liberdade criativa, né? Do que você quer colocar na sua apresentação. Então, vamos começar a montar esse slide. A gente vai vir aqui na página que a gente vai montar, tem a página em branco, selecionar esse retângulo com canto arredondado, clicar e arrastar, beleza? A gente vai ajustar o tamanho dele aqui, vou passar ele um pouco da borda, vou explicar por quê, trazer ele um pouco para fora. A gente vai vir agora em contorno. Se é em contorno, vem no preenchimento e utilizar a cor que a gente já estava utilizando. Tá bem? Com a cor selecionada, que é a forma selecionada, é a mesma coisa que eu te falei antes. Você pode arredondar mais aqui pelo cantinho, se você achar melhor, trazendo para dentro ou tirar o arredondado, trazendo para fora. E quando a gente bota em tela cheia, não vão aparecer essas outras extremidades que estavam aparecendo, tá vendo? Mas se você não quiser, você pode cortar da forma que eu ensinei, criando o retângulo. Mas para agilizar, a gente pode seguir dessa forma. O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui e arrastar para criar o título, tá bem? Vou copiar o título aqui da minha slide anterior. E aí você vai posicionar o seu título aqui da forma que melhor te agrada e a gente vai criar aqueles ícones, né? Para a gente colocar. Como é que eu fiz aquilo? Vamos dar um zoom aqui para a gente trabalhar legal. Vou clicar aqui nessa linha, clicar e arrastar. Beleza. O que eu vou vir agora? No contorno aqui, a gente vai mudar a espessura dela. Ela vai ser 3 e ela vai ser branca. E agora a gente vai voltar lá na página inicial ou ainda aqui em formato de formas, selecionar essa elipse. Clicou e arrastou. Assim, bem pequenininha. A gente vai posicionar ela aqui para dentro. Vai vir no contorno, sem contorno e vai deixar ela com preenchimento branco. A gente vai dar um zoom agora. E vai selecionar essa elipse e apertar Ctrl D do teclado. Apertar, pressionar o Shift e segurar ele. E clicar e arrastar para dentro para diminuir um pouco essa elipse. Diminuir. Eu vou posicionar ela aqui dentro. Tá vendo que apareceu uma marcação que ela está centralizada? Centralizei. Eu vou botá-la na cor azul. Prontinho. O que a gente vai fazer? Clicar agora na elipse de fora e pressionar o Ctrl e clicar na de dentro. Eu vou vir agora em agrupar. Agrupar. E agora eu vou duplicar pelo número de vezes que eu vou utilizar, por exemplo, na apresentação os tópicos. Vou tirar para trás. Naquela apresentação do slide eu botei mais ou menos 4, mas vai variar de acordo com o seu conteúdo. Vamos lá duplicar de novo. Vamos duplicar de novo. Prontinho. Agora o que a gente pode fazer? Para ficar mais fácil na hora de ficar movimentando, você pode unificar isso aqui. Olha, você pressiona o Ctrl do teclado, fica com ele pressionado e vai clicando com o maisinho. tá vendo? Vem aqui organizar de novo e vem em agrupar, que aí você consegue arrastar tudo junto, beleza? Tipo, se a gente quiser trazer um pouco mais para dentro, foi bem mais fácil do que fazer de bolinha em bolinha, né? Vou ajustar só aqui o tamanho do título. Estalho um pouquinho para cima. Agora eu vou criar os textos que a gente precisa clicando no nozinho, clique e arrasta. Vou lá copiar, né, os nossos textos para agilizar o processo. Eu usei aqui o tamanho 18, fonte Montserrat. Tá certo o tamanho, a fonte também. Então agora é só posicionar aqui certinho, né, na altura do tópico. Posicionei, agora é só duplicar com o CTRL D do teclado e você vai escrevendo depois o texto. Ou você criar novas caixinhas. Eu gosto de fazer dessa forma com o CTRL D e só ir posicionando onde eu preciso, porque eu acho que já me permite até a configuração, né, copiada. Eu, Camila, gosto de fazer dessa forma, mas você pode fazer diferente. Prontinho, já coloquei aqui o texto. Vamos ver em tela cheia, se a posição ficou boa. Tá vendo que eu achei que ficou um pouco muito pra baixo aqui. Então a gente pode arrastar pra cima as informações. Então a gente vai fazer o quê? Seleciona, aperta o CTRL do teclado e vai selecionando as caixinhas, tá vendo? Quando tiver a cruzinha, seleciona certinho aqui e aí a gente pode arrastar eles aqui com a cruzinha, né, a gente pode trazer pra cima. vai ajustando a posição, vou chegar isso mais perto. Rastar pra cima. Questão de posicionamento e de como o seu conteúdo vai se desenvolver, né, em relação a quantos tópicos você tem pra falar, qual o tamanho do texto em cada tópico, e aí você vai ajustando isso. Aí, posicionei aqui e ficou numa posição legal. Camila, eu vi que você criou um negócio aqui no canto, como é que funciona aquilo? Aqui nesse canto você pode inserir uma imagem, por exemplo, ou você pode fazer uma coisa como eu fiz. Eu vim aqui no Google, vou selecionar aqui a minha conta, eu achei um site que se chama as match, mockups, e mockups são esses dispositivos, né, onde a gente coloca uma arte, uma imagem específica e aí a gente consegue ter como se fosse uma simulação da vida real, né, como essa imagem funcionaria. Então, eu vim aqui e busquei, né, em tecnologia, desktop, ou então algum outro, eu venho aqui em free, que é o gratuito, venho aqui em isolado e aí eu seleciono o que eu quero, por exemplo, selecionei aqui essa telinha, tá carregando, aí eu venho aqui no meu computador onde eu achei uma imagem legal sobre aquele assunto, clico e arrasto aqui pra dentro. E aí eu tenho a opção de personalizar minha cena também, algumas personalizações são pagas, mas você pode editar aqui, aumentar, tipo, aumentar o zoom, tirar o zoom, aí você pode cortar, continuar, inverter, enfim, você vai baixar depois sua imagem aqui, né, com a qualidade média, que é a opção gratuita pra dentro do seu computador, vai selecionar lá a pasta, tudo beleza, seleciona a pasta que você quer, o que você vai fazer? você vai vir agora na pasta que você tem selecionado, vamos abrir lá o arquivo, você vai vir agora na página que está selecionado e vai arrastar aqui pra dentro, cliquei e arrastei, ah Camila, mas tá por cima da minha apresentação, tá gigante, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui pela diagonal e vou diminuir, vou posicionar mais ou menos aonde ela vai aparecer, e vou vir aqui em recuar, enviar pra trás, e aí ela já vai ficar posicionada aqui onde a gente queria, dá pra fazer muita coisa com isso, eu espero que você tenha liberdade, tenha imagens legais que você possa utilizar, você pode buscar, por exemplo, uma imagem no Google, jogar lá, é muito bom, principalmente se, tipo assim, ah, tenho a minha apresentação de TCC e eu tenho uma foto muito legal de alguma coisa que eu fiz durante a faculdade, ah, eu vou lá e posso colocar no mockup, e várias coisas que dá pra você fazer também. Essa página está pronta, vamos para a próxima. Vamos lá no slide ver qual era a próxima página, é uma página aqui que a gente pode falar em tópicos, e aí o que a gente vai fazer? Vai voltar lá, tá vendo que a gente já criou essa parte de cima que é bem parecida? A gente vai apertar aqui no CTRL, no teclado, selecionar o elemento, pressionar o CTRL, pressiona o outro elemento, aperta o CTRL C, vem na sua agora vazia que você quer utilizar, e aperta o CTRL V, ela cola e fica igualzinho. É muito bom, né, quando você já tem uma pré-configuração assim, agiliza muito o seu processo. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas caixinhas com o retângulo, com o quanto arredondado, vai criar aquelas caixinhas que a gente fez. Sem contorno, a gente vai tirar e vai deixar o preenchimento branco, eu utilizei aqui aquela sombra. No pentágono, eu vim aqui na sombra externa e eu modifiquei ela pra 90. Agora eu posso vir aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho. Eu vou construir agora aquele quadradinho de cima, a mesma coisa, clico e arrasto. O meu quadradinho aqui vai ser sem contorno, posso vir aqui em preenchimento e deixar o preenchimento da cor que a gente tá trabalhando no slide. Vou centralizar ele. O que a gente vai fazer? Vem aqui, escrever o texto, eu vou só copiar do outro slide pra acelerar também. Escrevi tópico mesmo e aí você vai preenchendo com o que você precisa. Aumentar um pouco o tamanho, centralizar o texto. Novamente, criar a caixinha, colocar o texto aqui debaixo e vou copiar. Se você já estiver no Word, você pode copiar do Word também, se você tiver já planejado a sua apresentação. Eu costumo planejar minha apresentação no Word antes pra ter uma noção de quantos tem o seu conteúdo e depois passar pro PowerPoint. você pode aqui centralizar, né? E aqui eu coloquei a numeração, tá vendo? Um, dois, três, mas você pode inserir ícones também se você achar que vale mais a pena. eu vou pegar esse mesmo do top que eu vou apertar Ctrl D pra mostrar pra vocês como eu modificaria, ó. Arrastei aqui pra cima, vou digitar o tamanho, botar a cor branco, né? Porque ele vai ser aqui dentro e ele precisa de um contraste com o azul. Vou posicionar, tá vendo? Ele já peguei o tamanho, já peguei a configuração da fonte, é bem rápido quando eu faço assim. Montei a minha caixinha, o que que eu vou fazer? Seleciona com o Ctrl, pressiona os elementos com o Ctrl selecionado, né, do teclado. Você vai achando eles e se tiver com dificuldade de pegar os elementos, você dá um zoom aqui, ó. Ctrl Z Pronto. Vamos ver se foi tudo? Vem aqui em agrupar, foi tudo, vamos tirar o zoom. O que que a gente vai fazer? Eu vou duplicar, porque a última ela é igual à primeira. Quer dizer, vou duplicar aqui pra segunda, a gente só vai modificar a cor desse. Vou duplicar de novo, agora eu vou selecionar com essa selecionada, deixo o Ctrl, e aí eu vou posicionando aqui com as setas do meu teclado pra trazer pra opção do centro, né? O que que a gente vai fazer? Vai modificar. Aqui você vai modificar o texto, por exemplo, e aqui se você quiser fazer esse diferente, assim como eu fiz no outro, você pode manter igual, mas se você quiser fazer diferente, você clica aqui, vem no preenchimento, e aí você vai inverter. Você vai colocar a cor aqui, aqui no texto você vai selecionar e colocar branco, desde uma coisa pra esse título, e aqui na caixinha eu fiz ao contrário, eu botei esse texto aqui, eu botei azul, vou dar um zoom agora, e nessa caixinha eu tinha colocado o branco, né? Ah, agora eu vou modificar aqui, que é o 2, por exemplo, enfim, você vai posicionar aqui, e quando você colocar essa caixinha branca, lembra de fazer a sombra nela, então você vai selecionar só essa caixinha, vem no pentágono, vem aqui, e seleciona essa opção, e você pode modificar aqui também, isso daqui eu acho que vai ficar legal no 80. Prontinho, vou tirar o zoom, aqui eu botei 2 mais 03. Na nossa apresentação eu criei uma linhazinha pra vincular esses slides também, se você quiser fazer isso, você pode fazer da seguinte forma, vim aqui nesse retângulo, né? Eu criei um retângulo assim, eu vim aqui em preenchimento, eu deixei preenchimento branco, vim aqui no contorno, eu usei um contorno cinza, e vim aqui no contorno, eu mexi na espessura dele, eu deixei ele com a espessura 2, perdão, deixei ele com a espessura 2, mais ou menos, aqui, você pode deixar um cinza ainda mais claro, se você achar que funciona melhor pro seu projeto, ó, fica bem bonitinho, e aí o que que eu fiz? Eu vou enviar ele pra trás. Então, com ele selecionado, a gente vem aqui em recuar, enviar pra trás, tá vendo? Aí você tá vinculando eles, aí se você não quiser que apareça a linha de baixo, como o nosso fundo é branco, é bem simples, você vem aqui, cria um novo retângulo, ele pode ser sem contorno, ele vai ter o preenchimento branco, aí você bota aqui em recuar, enviar pra trás, e avançar uma vez só, que ele já apagou, faltou só aquela linha do meio, que é só a gente vir aqui na página inicial, clicar em linha, tá vendo essa bolinha, arrasta ele aqui pra baixo, tenta deixá-la mais retinha possível, vem em contorno, a gente vai botar exatamente a mesma cor que a gente botou no de trás, vem em contorno de novo, na espessura, você bota a mesma espessura que você botou, agora você vai em recuar, né, e leva ela lá pra trás, acho que eu fiz um pouco torto, vou ajeitar, prontinho, posicionei aqui pra trás, perfeito, como é que a gente vai fazer agora? a gente vai pra próxima página, beleza, vamos aqui em novo slide, a gente vem aqui no branco, vou olhar nossa referência, nossa última referência, essa aqui ela é muito parecida com o outro slide, lembra? esse daqui de cima, consiste um backup, tem esse fundinho azul, tem a parte pra gente escrever, que eu coloquei umas setinhas pra representar os tópicos, vou ensinar você a fazer isso agora, o que a gente vai fazer? pra facilitar, você pode vir aqui na forma e copiar ela, no outro slide eu não ensinei, mas dá pra você, por exemplo, dar um detalhe a mais aqui pra sua apresentação, criando uma sombra interna, você clica aqui no pentágono, vem aqui no interna, e aí você pode brincar também com essa sombra, você pode modificar ela aqui, pra parecer que ela tá mais marcadinha, mais escuro na borda, aí eu ensinei vocês a fazerem isso, se você gostar, você pode copiar desse jeito, então, você clica aqui na imagem, CTRL C do teclado, vai lá na página em branco, na última, tira o zoom, perdão, tira o zoom, cola, a gente agora vai translar pro outro lado, antes tava tudo posicionado pra direita, agora a gente vai translar pra esquerda, arrastei aqui pra esquerda, mais ou menos onde eu precisava, o título aqui também é muito parecido, então, vou já copiar aqui do meu anterior e colar, isso, tipo, agiliza demais, quando a gente tem algo que a gente vai ficar replicando, né, você ajusta a caixinha aqui pro tamanho que você precisa, vamos vendo, reposicionar aqui na apresentação, aqui tá legal, vou copiar aqui o texto, porque esse também é um texto só pra preencher, não é o texto oficial que eu usaria, né, que tal eu escrevo conteúdo do desktop, por exemplo, mas você, pra criar, a mesma coisa, vem naquele azinho, clica e arrasta, beleza? Se você já tiver um texto também, você quer copiar, copia e cola, vamos posicionar agora aqui, eu vou aumentar um pouquinho a fonte, não, vou deixar na fonte menor, aqui assim, vou posicionar ele, e aí, como é que eu inseri aquela setinha lá? mesma coisa que eu fiz antes, eu venho aqui em inserir, aí agora a gente vem em ícones, aqui, e aqui tem uma opção, né, quando ele carrega, que se chama seta, só digita, e eu utilizei essa setinha aqui, tá vendo? Inserir, agora eu vou diminuir essa setinha, né, clicando e arrastando ela pra dentro, só toma cuidado, pra você não inverter ela, clica e arrasta pra dentro, pra diminuir o tamanho, venho aqui do ladinho, eu posso selecionar a cor que eu quero usar, eu vou usar branco nesse caso, porque, como eu tô escrevendo no fundo escuro, precisa de um contraste, pra minha informação aparecer, né? vou posicionar o texto um pouquinho mais pra frente, selecionar, aqui vou arrastar pra cima, e aí se eu quiser duplicar, por exemplo, depois se eu editar meu texto, pra ficar mais fácil, aperto Ctrl D do teclado, e arrasto, Ctrl D do teclado, aí eu clico aqui na cruzinha, e arrasto pra baixo, sempre mantendo alinhado, né? Ctrl D de novo, e Ctrl D de novo, prontinho. Aí, por exemplo, digamos que eu quero trazer tudo pra cima, seleciono em um elemento, deixo Ctrl pressionado no teclado, e vou selecionando aqui os outros elementos também. E aí eu posso ir pela setinha do teclado, por exemplo, reposicionar tudo, ou posso vir aqui em organizar, e ir mexendo pelas opções de alinhamento aqui, tudo bem? Aí, mesma coisa que eu te ensinei a fazer, o mockup, eu criei um mockup aqui, nada mais, no site, igual eu ensinei pra vocês, vim aqui, cliquei e arrastei pra dentro, reduzi o tamanho, reduzi o tamanho aqui, agora eu posicionei, enviando pra trás, e aí, como ele tinha essa sobrinha do branco, eu vim aqui em cortar, cliquei aqui nesse risquinho, cortei aqui, aí eu fui ajustando, né, até achar que a posição ficava boa, o tamanho ficava bom, cortar, achei que o tamanho ficou legal, da minha apresentação aqui, e prontinho, vamos ver na tela cheia, a gente vendo aqui na tela cheia, tem uma infinidade de coisas que dá pra você fazer, né, com essas ferramentas que a gente usou aqui dentro, eu espero que você tenha aprendido algo, e se você aprendeu algo novo nessa aula, comenta aqui nos comentários, fala pra mim o que você aprendeu, se você achou legal, se você gosta desse conteúdo, se você tá gostando da minha forma de dar aula, se você tiver alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários também, que eu fico muito feliz de ter esse retorno de vocês, e pra eu saber também como preparar os próximos conteúdos, e o que vocês querem ver de graça aqui no canal, né, se você ainda quer aprender mais de PowerPoint, tem uma novidade pra te contar, a gente tem um mini curso que eu vou disponibilizar gratuito pra vocês, aqui no link na descrição, e aí nesse mini curso gratuito, você tem algumas aulas, né, pra te ajudar a construir apresentações, como essas aqui, por exemplo, e toda semana vai ter vídeo novo no canal, então não esquece de deixar o seu like aqui na aula, pro YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos, e também de se inscrever no canal da hashtag treinamentos, porque você é inscrito no canal, você fica por dentro de todas as novidades, ativa as notificações no sininho, que aí você sempre vai receber, né, uma mensagem pra quando tiver aula nova, e olha que tem conteúdo gratuito todo dia, eu espero que você tenha gostado, e que a gente se veja muito em breve, tchau, tchau!